Queridos filhos e filhas, hoje quero falar de um assunto muito especial, o caminho e propósito que Deus tem para vocês. Nesses dias em que estivemos juntos durante a novena, meu coração bateu mais forte e senti seu carinho e amor. A presença de vocês é um presente para mim, assim como aquele encontro nas águas do Rio Paraíba. Neste ano, quero ensinar algo muito importante para vocês. Vocação é um chamado de Deus, uma missão para a qual Ele te dará forças para continuar e não desistir. Filhos, vocês já pensaram que a vida é como a onda do mar? O mar tem seu tempo de calmaria, mas também sofre com o impacto das tempestades e então as ondas crescem e parece que vão te afogar. Mas não se desesperem, é nesse mar da vida que meu filho Jesus ensinou os homens a serem pescadores, trabalhando juntos e compartilhando fé, a esperança e a luz de Deus na terra. Isso mostra que a grande rede do Pai conecta filhos e filhas por meio da compaixão, do discernimento e do livre arbítrio. Ainda me lembro quando também disse sim ao chamado de Deus. Um simples sim que trouxe o Salvador ao mundo. Da mesma forma, quando você diz sim para o que Deus pede, também traz Jesus para a vida das pessoas. Alguns de vocês podem sentir o chamado para serem padres, religiosos ou religiosas, casais, leigos ou leigas dentro da igreja. Mas saiba que cada chamado é nobre, é sagrado para servir a Deus. Neste lugar especial onde estou, sinto-me agradecida por ter vocês aqui. Obrigada por terem participado da novena e festa em honra ao meu nome. A oração de vocês é parte importante importante de tudo isso. Que o amor e a fé continuem a guiá-los. Voltem para casa em paz, meus filhos. Saibam que eu sempre estarei com vocês. Basta me chamar. Com amor, sua mãe aparecida. Amém.